Estamos no outono, mas aquele frio de inverno já deve dar as caras a partir de amanhã à noite aqui na região. Então se prepare, porque aquele clima gelado deve ficar pelo menos até o fim de semana. Sabe aquele dia fechado, sem sol, que até gera controvérsias? Pois é, foi assim que a massa de apolar começou a dar as caras por aqui. Aí teve gente que colocou touca, cachecol. O belo que eu vi no meu celular, diz que vai vir uma frente fria aí, que vai fazer muito frio. Já para a Tainara, blusa mesmo só nas costas, ela não sente frio, mas garante, tem estilo. Uma blusa, uma calça, uma bota. Essa blusa que você trouxe hoje, ela veio mesmo para passear, né? Foi, para ficar no ombro assim, tipo estilo. 15 para as 11 da manhã praticamente, e o termômetro aqui na região central de Campinas, está marcando 21 graus, temperatura que não é das menores. Pelo contrário, o problema é que nos próximos dias, esse mesmo termômetro deve marcar 5 graus. Situação bem diferente do que a gente está acostumado. Ainda mais no mês de maio. São esperadas temperaturas aí entre 5 e 6 graus aqui na região de Campinas. E além do mais, essas temperaturas baixas serão reforçadas pelo ar frio de origem polar. Então a sensação térmica será de temperaturas ainda menores. Essa massa de ar chama atenção neste sentido, por ela vir agora em outono, maio, uma situação um pouco atípica, e pela intensidade e pelo número de dias que ela permanecerá na nossa região. Nessa segunda-feira, Campinas amanheceu com 16 graus. Temperatura que deve ser a máxima de quarta-feira. Os lojistas comemoram. É que o público achou melhor reforçar o guarda-roupa. Vamos ver se realmente acontece esse frio que todo mundo está falando, né? Preparado, está pronta? Ah, eu estou pronta. Comprei roupa de frio, porque está começando o frio. Aí eu já aproveitei e comprei uma roupinha de frio para dar para as duas irmãzinhas que estão completando o ano. Bem, e quem não gosta do frio vai ter que se acostumar, porque as temperaturas devem seguir baixas até o fim de semana. Mas o seu Edivaldo tem uma dica. Dá aquecidinha. Põe a blu por baixo, dá aquecidinha. E na vassoura vai varrendo? Na vassoura esquenta mais. Esquenta, na vassoura esquenta.